Música Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora você me lembra de mim, e no início eu amei o nosso olho, mas você vai lembrar, você vai lembrar de mim. O nosso amor valeu a pena, o meu ar é o nosso final feliz, você vai lembrar, vai lembrar de mim. O nosso amor valeu a pena, o meu ar é o nosso final feliz, você vai lembrar de mim. Música Este foi um beijo de despedida, está uma pessoa na vida. Música 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 Vai você lembrar, você vai lembrar de mim. O nosso amor valeu a pena, o meu ar é o nosso final feliz, você vai lembrar, vai lembrar de mim. O nosso amor valeu a pena, o meu ar é o nosso final feliz, você vai lembrar, vai lembrar de mim. O nosso amor valeu a pena, o meu ar é o nosso final feliz, você vai lembrar de mim. Música